Mais uma novidade aqui no nosso programa. Eu quero falar do melhor buffet do Vale do Paraíba, Arca de Noé, que fica aqui em Jacareí. Eu estou ao lado aqui do Bruno Tinoco. Bruno, primeiro lugar, parabéns pelo buffet Arca de Noé, que fica aqui no bairro Salvador. Um lugar muito bonito, a gente já está vendo aqui algumas fotos desse lugar fantástico. E quero que você diga para quem ainda quer fazer a festa aqui de fim de ano. Então, nós temos agora as confraternizações de final de ano, né? Também estamos com o projeto de colônia de férias para criançada também. E é isso aí, o espaço é aconchegante, o pessoal que já conhece, quem não conhece pode vir nos visitar. É um espaço bem familiar, aconchegante, o pessoal vai gostar bastante. Para você que chegou agora aqui na Nexidade, seja bem-vindo. Eu estou falando de uma novidade aqui no programa. Sensacional buffet Arca de Noé. O telefone já vai passando aqui no vídeo, o site também já vai passando aqui. Para confraternização aí de empresas, pessoal para casamentos, o espaço aqui é maravilhoso. Maravilhoso, ele aconchega bem bastante pessoas aqui. O pessoal gosta, bastante pessoal que faz aqui, sempre está fazendo todo ano com a gente aqui. O pessoal gosta muito do nosso espaço e do nosso trabalho também. A qualidade que a gente tem, é um ambiente que todo mundo gosta, sim. É um ambiente para todas as idades, não só para a criançada, mas também para os adultos também. E é isso aí. Para quem tem dúvida aqui do bairro Salvador, tem dois caminhos para chegar aqui na Arca de Noé. Isso, o mais fácil que a gente fala é vindo pela estrada de Santa Branca ali, sobe aquele morro da Avenida São Jorge do Cidade de Salvador e você já dá de frente com o buffet aqui. É bem grande, tem uma fachada bem grande, bem bonita. É fácil, o acesso é muito fácil. Apenas 15 minutos de São José dos Campos. Fácil mesmo é o telefone. É 3962-1006. E venha nos fazer uma visita para conhecer o nosso espaço. 3962-1006. Venha fazer uma visita para conhecer o espaço espetacular do buffet Arca de Noé. E o site? É www.festasarcadenoé.com.br Bruno, eu quero agradecer você que é o nosso apoiador na Expo Beleza 7, 8 e 9, sensacional Feira da Beleza. A Expo Beleza vem aí e a Arca de Noé é o nosso apoiador com os nossos convidados lá, onde estaremos servindo aquele refresco gostoso, aquele salgadinho com apoio da Arca de Noé. Parabéns, estaremos juntos na feira. Tá jóia, obrigado e até a feira. 7, 8 e 9 de novembro, não perca Expo Beleza. E você já faça a sua reserva aqui para o buffet Arca de Noé. Final de ano está chegando, faça a sua festa, a sua confraternização aqui. Para você que está assistindo o programa do Ricardo Souza, eu sou o Bruno Tinoco do buffet Arca de Noé, que fica aqui na rua Aparecida do Norte, número 36, cidade de Salvador, Jacareí. Venha fazer conosco sua confraternização, seu casamento, festa de 15 anos. Agora também estamos fazendo colônia de férias. Venha conhecer o nosso espaço, faça a sua reserva no telefone 3962-1006. A sua festa é a nossa alegria. Portanto, faça a sua reserva, o seu casamento, a sua festa de confraternização. Porque a sua festa é a nossa... Alegria. Alegria. Você merece o melhor. Buffet Arca de Noé.